Olá, agora nós vamos ver como é que a gente pode usar o Google Forms para montar os nossos instrumentos avaliativos remotos. O Google Forms é uma poderosa ferramenta de formulários que também pode ser usado para criar provas online. O modo de testes permite aos professores criarem questões de diversos tipos de alternativas, além de distribuir pontuação para cada questão. Há também a possibilidade de embutir vídeos, áudios, figuras, mapas, grades, tabelas, dentre muitas outras possibilidades. Então, vamos ver como é que a gente pode montar uma prova remota. Vamos lá! Primeiro, você vai entrar no teu Google Drive, vai em Novos, clica, desce, vai até Mais, e aí, Formulários Google. Eu estou usando minha conta G Suite, tá? Que tem mais opções para nós, professores. Uma vez aberto o formulário, você vai dar um nome, Prova Simple Past, tá? Você dando o nome aqui em cima, ele já aparece aqui embaixo. E vou colocar assim, Check Your Progress Now, tá? Já dei nome para a minha prova. Tá, agora, próximo passo. Vocês vão no canto superior à direita, na engrenagem, Configurações, entre em Configurações. Aqui vocês têm três abas. Na primeira aba, geral, você vai colocar, coletar endereços de e-mail dos alunos, porque você pode querer conversar com um ou dois alunos que fizeram alguma coisa que você quer falar com eles. É necessário fazer login, né? Exigir ao usuário da UTP, porque eu estou usando minha conta G Suite, né? Os participantes podem editar após o envio, ver os gráficos. Eu gosto que eles vejam os gráficos da turma e deles, quem respondeu o quê, né? Respostas bem interessantes. Apresentação. Não gosto de mostrar barra de progresso, porque pode criar ansiedade. Se ele for errando muito, se o aluno erra muito, cria muita ansiedade. Eu não gosto, né? Embaralhar as ordens das perguntas, né? E mensagem de confirmação. Welcome to our test. Como se for, tá? E o mais importante é clicar nessa terceira aba, criar testes. Se você não clicar em criar testes, o teu formulário não será de forma avaliativa, tá bom? Liberar nota imediatamente após o envio. E eu gosto de clicar esses três itens. Perguntas erradas, corretas e valores. Eu gosto que os critérios estejam bem definidos para os alunos, para não ter questionamento depois. E salvar lá em cima. Canto direito. Salva. Uma vez salvo, você pode querer personalizar a tua prova. Então, ó, personalizar temas no canto. Então, você pode escolher cores, tá vendo? Ou, inclusive, imagens. Escolhi uma imagem. Uma margenzinha aqui, ó. Escolhi. Inserir, tá? Então, é só para deixar mais bonitinho. Então, você entrou em configurações, configurou o formular para a prova, escolheu o tema. Agora, vamos começar a fazer a prova. Já dei nome para a prova. E agora, você quer que os teus alunos coloquem o nome deles, para você saber quem fez qual prova, né? Aqui já está aberto um. Você vai adicionar uma pergunta. Essa barra aqui é a tua barra de ferramentas, tá? Adicionar. Colocar aqui. Nome. Né? Coloca nome, respostas curtas. Pronto. Deixa sem mexer em nada aqui, porque você só quer o nome dele, tá? Clica aqui. Beleza. Agora, eu quero que eles coloquem a turma deles. Vamos lá. Adicionar. Né? É, turma. Né? É, eu posso colocar T51, T11, né? Eu posso querer colocar data. Data. Quando eu coloco data, né? Já vem, ó. Você pode, né? Eles escolhem. Tá bom? Agora, antes de começar a fazer a tua prova, eu indico que você faça uma prova no Google Doc e deixe ele prontinho no Google Doc. Ó, eu tenho uma prova pronta aqui, tá vendo? Inclusive, o amarelinho são as respostas. Tá? Porque facilita. Porque você só copia e cola. Fica mais fácil, tá? Então, é legal ter ela pronta no Google Doc. Então, vamos começar a fazer a nossa prova. Já tá com data, tudo. Agora, eu vou lá adicionar uma pergunta. É, na verdade, eu não vou adicionar uma pergunta. Eu vou primeiro embutir um vídeo que eu quero que eles assistam pra responder as perguntas. Então, vamos lá. Eu vou pra minha prova lá no Google Doc. Eu vou... Deixa eu mostrar onde que eu peguei esse link. Eu escolhi esse vídeo pra eles assistirem. Então, eu vou lá compartilhar, share, copy. Tá vendo? Ó, copiei o link. Vou pra prova. Né? Então, aqui, você tá vendo que tem na barra de ferramenta, tem adicionar vídeo? Então, eu vou adicionar um vídeo. Eu posso procurar, pesquisar no YouTube, eu posso colocar o URL que eu já tenho. Colei. Selecionei. Tá aqui. Tá vendo que tem três pontinhos? Clica nos três pontinhos. Eu quero alinhar ele ao centro. E ainda posso deixar ele maior, menor, tá? Vou dar o título. Mr. Bean. And the Elderly Lady. O título. Tá? Então, ele já tem o título. Certo? Deixa eu apagar esse daqui. Eu não vou usar. Pronto. Né? Agora, eu vou fazer as questões a respeito do vídeo. Então, vamos lá. Adicionar. Opa. Vamos descer aqui. Quero que ele fique do lado do vídeo. Adicionar. Subiu. Vamos descê-lo? É só você ir lá em cima, ó. E arrasta. Às vezes ele é teimoso. Eu quero ele aqui, ó. Pronto. Vamos voltar lá pra prova. Pergunta. Copia. Volta pra prova. Cola. É uma múltipla escolha. Então, vamos lá. Copia. Alternativa A. Vamos pra alternativa B. Espera só um pouquinho que ele tá. Tá? Aqui. Alternativa B. Alternativa C. Pronto. Então, essa é uma múltipla escolha. Certo? Eu escolhi aqui. Múltipla escolha. Pergunta. Alternativas. Próximo passo. Muito importante. Primeiro, colocar como obrigatória. Se você não fizer isso, o aluno pode pular a questão e não vai invalidar, não vai dar como errado. Tá? Você só deixa ele não obrigatório se for uma questão, desafio, por exemplo. Entendeu? Que não vai valer nota. Aí você deixa. Tá bom? Aí você vai lá em chave de resposta. Primeiro, você vai me dizer quanto vai valer essa questão. Vai valer uma só. Vai valer um. Uma vez escolhido quanto vai valer, qual que é a resposta? Não, não é essa. É essa daqui. Essa é a resposta correta. Já cliquei nela. E eu vou adicionar um feedback. Essa é a resposta, né? Eu tô dando a correta. Resposta correta. Eu vou falar assim. Great job. Bom trabalho, né? As vezes você quer justificar a resposta pro aluno. Então, você pode também incluir algum vídeo na tua justificativa ou algum link que leva ele pra uma página que dá a resposta pra ele. Tá? Né? Pra você justificar a resposta. Você salva e depois conclui. Tá bom? Então, aqui tá a primeira questão pronta. Múltipla escolha. Prontinha. Vamos fazer a segunda. A segunda eu vou fazer checkbox. Aquele que você vai ticando todas as corretas. Então, vamos lá. Adicionar uma pergunta. Vai lá na prova. Deixa eu achar um checkbox aqui, ó. Isso daqui é checkbox. Que você escolhe algumas alternativas corretas. Primeiro eu vou escolher caixa de seleção. Pronto. Escolhido. Pergunta. Agora vamos pras opções. Vamos lá. Primeira opção. Segunda opção. The sink water overflow. Terceira opção. The electricity went out. Volta lá. Mais uma. The toast burnt. E a última. He slipped and fell down. Tá? Pronto. Coloquei. Escolhi que tipo de item. Coloquei a pergunta. Pus as alternativas. Agora vai lá embaixo. Obrigatória. Chave de resposta. Esse tá certo. Esse tá certo. Esse tá errado. Certo e certo. Adicionar feedback. Só a resposta correta. Uau. Tá? E concluir. Agora uma pergunta. Vamos adicionar uma pergunta com resposta curta. Então, por exemplo. What did the cat do in the kitchen that made Mr. Bean mad? Vamos lá. Uma resposta curta. Resposta curta. Tá? Obrigatório. Chave. Hum. Aqui. The cat rings the bell. Essa é a resposta. Quantos pontos valem? Um. Vale um ponto. Concluído. Certo? Concluídinho. Vamos colocar mais um. Agora eu vou colocar um parágrafo inteiro. Parágrafo inteiro. O que que eu vou perguntar pra eles? O que que ele instalou under the lady's armchair? Eu quero que eles respondam isso. Escolhi pra eles. Em um parágrafo escreveu uma. O que que ele instalou? Obrigatório. Chave. Be installed toy car with remote control. Só pra exemplificar. Tá? A gente colocou a nota. Esse é mais, vai valer mais. Esse aqui vai valer dois. Tá? Concluído. Agora, eu quero colocar um áudio. Porque, por exemplo, nas línguas estrangeiras, a gente faz muita compreensão auditiva. Então, é legal colocar um áudio. Então, como é que a gente faz isso? Então, tem que fazer duas coisas pra poder colocar um áudio. Tá? Deixa eu só ver se eu tenho. Tem. Então, vamos lá. Primeiro, você vai num site chamado online-voice-recorder.com.pt barra. Online-voice-recorder.com.pt barra. Tá? E você faz o áudio que você desejar. Deixa eu ver o que que eu vou perguntar pros meus alunos. What happened at the end to the lady? Vamos lá. What happened to the lady at the end? Why? Você pode fazer qualquer tipo de áudio. Vamos ver o que que eu vou fazer. What happened to the lady at the end? Why? Tá bom. Né? Então, eu salvo. Ele vai fazer um download na minha caixa de downloads. Já fez. Tá vendo? Agora, eu vou lá no Google Doc. E vou fazer um upload. Você tem que colocar na nuvem, né? Qualquer nuvem. Seja no Google Doc. No Google Drive. Seja no YouTube. Tem que colocar em alguma nuvem. Download. Achei. Clico. Abro. E ele já entra aqui no meu Google Drive. Assim que ele vai aparecer no Google Drive, você clica com a direita. E vai lá compartilhar. E certifique-se que... Tá vendo? Copia link. Antes de copiar o link, entra. Vai lá no mais. Certifique-se que qualquer um com link. E selecione. Porque se você não fizer isso, ele não vai conseguir acionar o áudio na prova. Tá? E pode deixar. Pode ver. Apesar que ele vai só ouvir. Não é bom deixar ele comentar ou editar. Porque senão, estraga o teu áudio. Né? Deixa só. Pode ver. E salvar. Uma vez salvo, você copia o link. Você tá vendo que o link é imenso. Então, é bom encurtar esse link. Eu encurto no Bitly. Bitly. Olha, eu vou no bitly.com. B-I-T-L-I-Y. Eu tenho uma conta aqui. É gratuito. Tá bom? B-I-T-L-I-Y. Desculpa. .com. Tá bom? Aí eu vou criar. Paste the long URL. Coloquei. Pronto. Já tá o pequenininho aqui. Tá vendo? Curto. Copio. Certo? Você pode colocar o link longo. Mas não fica bonito, né? Não fica bonito. Vamos voltar lá e colocar. Concluído. Vamos lá. Eu vou criar uma pergunta. Eu vou colocar assim. Listen to the audio and answer the question. Certo? E coloco. Certo? Eu vou deixar a resposta curta. E ainda quero colocar uma foto. Então, você vem aqui nesse íconezinho. Logo depois da pergunta. Clica nele. Você pode fazer download de qualquer. Tanto do teu computador, quanto, né? Do Google Drive. Pode pesquisar. Eu já tenho uma pronta. Eu vou colocar o Mr. Bean. Pronto. Três pontinhos. Eu quero colocar no meio. E ainda quero deixar ele menor. Tá muito grande. Pronto. Vou lá embaixo. Obrigatório. Chave de respostas. Esse vai valer três. Porque é difícil. Né? E qual que é a resposta? Why? He wanted to lock her in. He wanted to lock her in. Pronto. Salvei a resposta. Dei a nota. E conclui. Tá certo? Tá. Uma vez concluída a prova, você pode ver como é que o aluno vai enxergar essa prova. Aí você vai lá em cima. Fica entre as configurações e personalizar tema. Visualizar. Clica em visualizar. E vai ser assim que o teu aluno vai ver sua prova. Então, vamos lá. Colocar nome. Líria. Reporta. Que turma? Eu sou da turma 11. A data. Vamos escolher uma data. 25. Escolhido. Tá? Eu vou assistir o vídeo, né? E vou responder. Slipped the bell down. Vou escolher aqui. Vou escolher. Why? It rang the bell. What did he install? Toy remote cars. Sei lá. He listened to the audio. Olha o que acontece quando eu clico aqui, ó. Quer ver? Um momentinho. Tá abrindo ainda. What happened to the lady at the end? Why? Tá? Então, He locked her again. Tá bom? E envio. Enviei. Aí eu posso ver a pontuação. Minha pontuação. Logo que eu envio, eu posso ver minha pontuação. O que eu acertei e o que eu errei, ó. Acertei. Tem uma. Acertei. Esse aqui eu errei. Certo? Eu vejo a pontuação. Do lado do professor, ele vem aqui em cima, tem respostas. Tá vendo? Respostas. Então, ele tem várias informações. Ele consegue tirar o mediano, né? O mediano intervalo. Tem várias, né? Quantos responderam. Tem várias informações sobre essa prova, né? As perguntas, né? Quem acertou o quê? Feedback. E o mais interessante é individual, né? Quem fez, quem não fez, né? Se você for aqui em cima, tá vendo que você vê uma planilha? Você clica nela, vamos clicar nela. Criar uma planilha. Você tem duas possibilidades. Você cria uma planilha nova e vai, você vai ter os nomes dos alunos e as notas que eles tiraram. Ou você já escolhe uma planilha só dessa turma e ele vai sobrepondo por, sabe aquelas áreas embaixo? Prova 1, prova 2, prova 3, embaixo. Ele cria uma planilha única de todas as provas daquela turma, tá? Se eu colocar, selecionar a planilha, ele vai me fazer procurar a turma. Como eu não tenho ela ainda, eu vou criar aqui a planilha só pra vocês verem. Tá criando, ó. Tá vendo? Já criou. Tá bom? Uma coisa importante. Vamos supor que vocês queiram que seus alunos façam a prova em 30 minutos. Você quer dar um tempo ali. Não tem o dia todo pra fazer a pergunta. O que vocês fazem pra restringir, pra limitar o tempo pra fazer essa prova? Muito fácil. Você vai aqui nesses três pontinhos, no canto superior à direita. Clica complementos. Tá? Complementos. E você vai procurar, ele tá abrindo ainda, você vai procurar form limiter. Tá? Você põe lá, clica nele e adiciona ele no seu add-ons. Uma vez selecionado o form limiters, ele fica aqui, olha. Tá vendo? Ó, complementos. Logo depois do tema, clica nele. Eu já tenho ele clicado, ó. Form limiters. Deixa eu mostrar. Ok. Ele não vai abrir. Não quer abrir, danadinho. Vamos tentar colocá-lo. Form limiters. Você, se diz, faça em 30 minutos, faça em... Você pode fazer tanto a prova inteira como por questões. Form limiter. Ah, ele tá instalado já. Bom, você clica aqui, instala e aqui, abre um, aqui no canto, um timer e você escolhe quanto tempo você quer que teu aluno faça essa prova. Deixa eu ver se eu, se eu colocar nas perguntas, se ele me atende. Não. Então, ele tá com o fone quinto. Não quer. Mas, é só, tem que, eu tenho que reinstalar, né? Então, é isso aí. O Google Form é uma excelente ferramenta pra você fazer as suas avaliações remotas. Tem muitos recursos, né? Se você fizer uma prova utilizando as ferramentas só de múltipla escolha e seleção de caixas, você não precisa corrigir, né? Se corrija automaticamente. Você pode acrescentar tabelas, mapas, áudios, vídeos. Ele tem muitos recursos. Então, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Até mais.